O vídeo de hoje se trata da maior desgraça que já aconteceu no MTA. Eu tava escutando o Renan, né, o Renan Play, que ele tava trabalhando lá, porque ele queria roubar na cidade, e pra roubar precisava de level, e pra ter level precisava trabalhar. Só que, mesmo eu escutando ele, o anti-RP aconteceu, ele se descuidou e deu a desgraça que vai acontecer e que cês vão ver. Nem fudendo, nem fudendo, e para o teu cavalo! Caralho! Vem cá, vem cá, foi o caminhão lá da frente que te derrubou, vamos matar ele, vamos tombar ele. Caralho, o maior esculade que tu trabalha a dor, mané. Foi esse filha da puta aí da frente. Ih, ele vai se jogar, ele vai se jogar! Olha, ele estacou ali, bora, bora, mata ele! Matou, 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 matou! Parou de rastrear! Caralho, mané! Coé, viado! Pô, lá, relaxa, relaxa! Não é no trabalho direto não, tem que ir lá na prefeitura mesmo! É, tem que ir na prefeitura primeiro. Mas calma que o vídeo ainda não acabou por aí. Mesmo eu tentando evitar que o Renan sofra algum tipo de anti-RP ou alguma desgraça, ela aconteceu, porque esse jogo é maldito, rapaziada. Mas, enfim, tá geral bolado com essa situação, então a gente decidiu quebrar um parceirinho lá que tava passando na hora. Ó, outro filé da puta, quer ir? Boa, boa, boa! Olha ele aqui na frente. Seu... Oi? O quê? Ah, entendi. Seu pai. Bora, 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 bora. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Quero pedir a descrição e o like de vocês, caso vocês queiram ver mais vídeos com o Renan, porque eu vou trazer mais vídeos aqui com o Renan no canal, beleza? Da nossa gameplay aí, de nós abordando o pessoal na rua, sem motivo, matando geral. E é isso. Depois vocês vão mudar de ideia de graça. E é nóis, tamo junto. E é nóis, tamo junto.